Falando ainda de notícias da área policial, a gente fala de um outro caso de ontem à noite que chamou muita atenção também pelas imagens. Um grande número de policiais procurando uma moto furtada. E aí, Valéria, esse caso não é tão simples assim como outros que a gente costuma ver, não é? Esse, a tecnologia ajudou a encontrar e encontrar pela segunda vez. Exatamente. Olha, a gente recebeu informações da família mesmo, da vítima, que relatou como tudo aconteceu. A moto da vítima foi furtada em uma casa que fica na rua Manuel Coronel Bandeira. E aí, a moto dela tem rastreador, né? Ela conseguiu, através da ajuda da empresa de rastreamento, também da ajuda dos policiais, conseguiu recuperar a moto, teve uma grande movimentação policial, como a gente está vendo nas imagens. A moto foi rastreada no bairro da Caema, próximo ao Riacho Bacuri, num local que tinha muito mato, em um matagal. A polícia teve dificuldades de ter acesso ao local, porque é um local de difícil acesso, mas conseguiu recuperar o veículo. E aí, chamou a atenção também, porque a vítima falou que é a segunda vez que a moto é furtada, viu? E é a segunda vez também que a moto é recuperada, por causa que a moto tinha rastreamento. E tudo isso acabou ajudando a recuperar nos dois casos. No primeiro caso, os ladrões foram presos. Nesse segundo caso, a polícia segue fazendo as investigações, porque não conseguiram localizar os criminosos. É, gente, tecnologia ajuda e muito, viu? Prova aí mesmo de que ajuda. Já tinha acontecido uma vez, foi o rastreador que fez encontrar da outra vez os criminosos presos, dessa vez ainda não presos, mas a moto recuperada. E se você mora aí no Grande Bacuri, viu? Essa movimentação muito grande ali, já pro caminho do bairro da Caema. Foi isso que aconteceu, que a gente tá trazendo pra você aqui nesse momento. Era a busca por uma moto, que tava escondida em um matagal. Parabéns também à polícia, que foi lá, juntamente com o pessoal da empresa, não é? Que promove essa tecnologia, que no caso, a dona da moto se certificou de que precisava, porque realmente as ocorrências são muitas aqui em Imperatriz. E deu tudo certo, pelo menos, quanto à recuperação do veículo. Agora falta prender os criminosos, que é pra isso também que o trabalho da polícia segue nesse momento. Imperatriz Online